Se liga nessa aí, americano, custando menos de 30 mil e com o dobro da potência, nova Royal Enfield 450 está confirmada para o Brasil. É, americano, recentemente foi lançado no cenário internacional a nova Royal Enfield Guerrilla 450, moto que adiciona uma pitadinha de novidade ao mix da Royal Enfield e que promete furar a bolha da empresa, principalmente porque traz um estilo totalmente novo, arrojado, de uma Roadster misturada ali com um Scrambler e na nova plataforma 450 da Royal Enfield. Fato é que essa moto está confirmada aqui para o Brasil, tem reportagem entrando para vocês daqui a pouquinho aqui com o Thiago Moreno, lá no Motor 1, vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar de preço dessa moto também, tá? Qual será o preço dessa moto aqui no Brasil? Eu trouxe para vocês aqui novidades, mas antes quero pedir para você, americano, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse conteúdo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você indica para o YouTube que o nosso canal é relevante, que o nosso conteúdo é relevante para você que é amigo aqui do canal Moto Diário, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem na tela, Thiago Moreno, revista Motor 1, fala o seguinte, Royal Enfield confirma a Guerrilla 450 para o Brasil, quando chega, versão mais despojada da Himalayan 450, tem 40 cavalos de potência e até painel digital. O modelo acaba de chegar à Europa, chegou também à Índia, já está no site indiano, já estão nos sites europeus e é uma moto que nós falamos ostensivamente aqui no canal na semana passada, na semana retrasada, no lançamento dessa motoca no mercado mundial, uma moto que traz toda essa pompa aí de uma Roadster, que promete abalar as estruturas aí da Royal Enfield simplesmente porque ela, comparativamente, americano, ela é muito mais potente do que a atual plataforma Jota e o preço, muito possivelmente, vai ficar abaixo dos 30 mil. Quero mostrar para vocês aqui uma regrinha de três que eu fiz de um comparativo dessa moto com a própria Meteor 350, moto que nós temos aqui no Brasil, moto que nós temos no cenário mundial. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a reportagem do Thiago Moreno, que fala que a diretoria da Royal Enfield se manifestou positivamente à chegada dessa moto aqui no Brasil, inclusive já se manifestou dizendo que essa moto estará aqui no Brasil em agosto, não, agosto de Deus não dá mais, né, cara? No primeiro semestre de 2025. Quem acredita, comenta aí para nós, porque todos nós sabemos que no rocambolesco mercado brasileiro, essa famigerada motocicleta pode, obviamente, atrasar, né? Depende de vários processos para essa moto aqui no Brasil, inclusive a homologação, né? Lembrando que a Royal Enfield está aí na eminência de trazer uma moto muito em breve, que seria a Shotgun 650, e lembrando também que a Royal Enfield está até passando da hora de trazer aqui para o Brasil a famigerada Himalayan 450, né, americano? Moto que é esperada, moto que inaugurará, vamos dizer assim, a plataforma 450 aqui no Brasil e moto que promete vir no precinho camarada também, né? Mas voltando aqui para a guerrilla, guerrilla muito possivelmente aqui no Brasil no início de 2025, primeiro semestre de 2025, mas ainda lembrando para a Royal que estamos ansiosamente esperando tanto a Shotgun 650 quanto a Himalayan 450, que ela prometeu esse ano. Então, dá um jeito na vida, minha filha, e coloca as motocas aí para nós, e dá um jeito de produzir mais Super Meteor 650 também, porque as reclamações e as filas estão longas, né? O pessoal está aí na concessionária e estão prometendo moto só para 2025, né? Será que vale a pena esperar? Eu quero mostrar para vocês também uma regrinha de três para quem acredita em número, né, papai? Para quem acredita em ciência, né? Para quem não acredita, não vai adiantar falar. Mas fiz uma regrinha de três aqui comparativamente com o preço da Meteor 350, né? Que lá na Índia custa 205.900 rupias indianas, né? Convertido para a real dá um total de 13.800... Aliás, 13.383,50 reais. A guerrilla 450, modelo de entrada, né? Que seria monocromática, né? Tem uma cor só, ela custa 239.000 rupias indianas, né? Valor convertido para real fica na casa dos 15.535 reais. E nós temos aqui no Brasil, então, para fazer essa regrinha de três, o preço da Meteor 350, aquela de entrada, né? A versão mais básica, mais barata, custa no site da Royenfield aqui no Brasil 23.790, né? Então nós temos aí uma diferença de 10.406 reais e 5 centavos, que ela custa a mais aqui no Brasil, né? Quando você compara com os 13.383,50 centavos que ela custa lá na Índia, né? Que ela custaria, né? Vamos dizer assim, lá na Índia. Isso nos dá uma diferença percentual de 77%, tá? 77,75. Vamos arredondar aqui para 77% para fazer matemática bonita. Se nós adicionarmos esse 77% ao preço da guerrilla lá na Índia, né? Que custa 239.000 rupias indianas convertido para real 15.535, nós teremos aí um total de 12.079 reais. Ou seja, 77% de 15.535 significa 12.079 reais, tá? Se nós somarmos esses valores, né? O preço dela vendido na Índia com o percentual que ela custa aqui no Brasil para outro modelo, nós chegaremos a um número mágico aproximado de 27.614 reais. Me parece muito dentro da realidade, tá, pessoal? Me parece muito dentro da realidade, porque se nós temos motos de 650 cilindradas, né? Que são mais potentes, né? Que são mais caras, principalmente porque, né? São mais, entregam mais, né? Tem mais uma cilindrada maior no motor, custando mais do que 30.000, né? Estou falando da Interceptor na casa dos 30.000, estou falando da Super Meteor na casa dos 33.000, 34.000, não me parece intuitivo pensar que uma moto 450 vai custar mais de 30.000, né? Me parece muito dentro da realidade que essa moto custe aí na faixa dos 27.000 reais, tá? Me parece muito dentro da realidade. E você, o que você acha dessa história toda? Opinaria no preço? E se você chegou até aqui para eu saber que você assistiu o conteúdo até o final e dá aquela moral para a gente, deixa um comentário no vídeo e comenta aí. Nova 450 no Brasil, tá? Para ficar mais fácil de eu identificar que você assistiu o vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é segunda-feira, hoje tem live aqui no canal, né? Toda segunda-noite nós temos o programa ao vivo aqui, eu e Badaue HD falando um pouquinho de moto aí. Se você quiser colar, às 8 da noite. Se quiser não, estou te esperando aqui às 8 da noite no canal Moto Diário. Uma semana abençoada para você, para a sua família, que todos os seus sonhos se realizem, que você possa ter uma semana muito produtiva. Beleza, americano? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamo lá. Vamo embora comigo, meu filho. Vamo dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!